Ora, bom dia meus amigos, vamos falar de uma comunicação que o professor Mitaio Ribeiro efetuou na Assembleia República sobre a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a famosa disciplina, e também sobre uma senhora professora. Bem, chamar aquilo professora é um insulto aos professores, que é fanática do bloco de esquerda e que anda a perseguir os alunos do Chega. Livro para este vídeo, justamente para ensinar esta professora a ensinar, educação dá-se na família, o ensino é feito pelo Estado. Como o professor Mitaio Ribeiro disse, esta senhora quer efetuar uma malvagem cerebral aos alunos, o que é completamente contra a lei, da minha perspectiva. Livro para este vídeo, 1888, citado na minha tese de autoramento em filosofia, Jäger. Paideia, minha senhora, Paideia, minha senhora, a formação do homem grego, tradução Parreira, São Paulo, Martins Fontes, 1976-2001. O maior livro de pedagogia, o pedagogo é aquele que conduz o ensino em termos etimológicos. Pedagogos, paidosgogos, paidoscriança, gogoso, conduzir o ensino da criança. Isso é que é pedagogia. Paideia do Sr. Jäger, o maior helenista alemão que alguma vez existiu, era o livro de cabeceira do professor Maldias, aliás. É o livro mais completo sobre pedagogia que alguma vez foi escrito na história de uma idade. Recomendo vivamente esta senhora fanática do bloco de esquerda, que se chama, escreveu um tweet e a comunicação social pouco falou. Eu vou articular a reflexão do professor Muitaio Ribeiro com o que esta senhora disse, para vocês verem o fanatismo avassalador que hoje em dia o bloco de esquerda, por mais me custe dizer, contaminou até o ministro de educação, que é uma pessoa que eu conheço bem, é da minha faculdade, doutorado em filosofia, como sabem, na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde o senhor ministro de educação foi diretor, é professor catedrático, e doutorou-se em linguística, se calhar é melhor o seu professor ensinar estas... Eu não quero insultar, porque senão são canceladas estas senhoras... que nem para maquilhar servem, quanto mais para ensinar. Nossa Senhora, Nossa Senhora... Alunos do Chega, alvo de discriminação. Diz esta senhora, Sandra Xavier, que devia estar internada no Hospital de São Francisco Xavier para resolver problemas, enfim, de ordem vária. Acho que o nome, o seu apelido é conduzido ao seu estado clínico. Tenho uma turma este ano com dois alunos do Chega. Um já viu um autocuante na mochila, o outro é o melhor amigo dele, já teve problemas com o comunhão de Romani. Agora sempre cabrem a boca para falar um com o outro, vai logo para a rua. Vai logo... vai logo para a rua? Não percebi. Agora sempre cabrem a boca para falar um com o outro, vai logo para a rua. Nem sequer sabe escrever português. É uma alfabeta. Uma alfabeta. Já nem aviso. Não passarão. Sandra Xavier, supostamente professora do terceiro ciclo. Oh, seu ministro de educação, o senhor é professor catedrático. Ensine esta senhora a falar pelo menos. Isso é a escrever, a falar, a pensar. Esta senhora não sabe escrever, não sabe pensar, não sabe falar. E nem sabe ensinar. Ou seja, esta senhora é uma fanática. E parece que se identifica como feminista, contra o capital e tal. Bloco de esquerda puro. É o que o professor Muitário Ribeiro disse na sua comunicação. Esta senhora é o típico produto da disciplina de cidadania. Ou seja, é uma total levagem cerebral do Deus e do diabo. Como disse o professor Muitário Ribeiro, eu tenho notas. As crianças saem desta disciplina com a dicotomia seguinte. Esquerda boa, direta má. Minorias são boas, a maioria má. Terceiro mundo é bom, ocidente é mau. Público é bom, privado é mau. Negos são bons, brancos são maus. República é boa, monarquia é má. Globalismo é bom, multiculturalismo é mau, claro. Não, peço desculpa. Multiculturalismo é bom, coesão identitária é má. Globalismo é bom, nacionalismo é mau, como é evidente. Ou seja, o professor Muitário Ribeiro coloca aqui uma série de categorias e vai muito ao Max Weber para explicar esta divisão entre os bons e os maus da sociedade de hoje. E que eu fico, olho para aqui e aborda-se todas as questões dos problemas dos dias de hoje no Ocidente. Ou seja, as questões raciais, as questões de ideologia de género, as questões de orientação sexual, as questões de valores, as questões de direito, aliás. E nesse sentido, eu... Ah, é verdade, faltou-me uma, que eu não estava aqui a conseguir ler com a minha espetacular caligrafia. Pobros, bons, ricos, maus. Faltou essa. Pobros, bons, ricos, maus. Ou seja, o Bloco de Esquerda fabrica os pobres e faz dos ricos o Deus e o Diabo. Ou seja, o Diabo são os ricos, Deus são os pobres índios. É a cultura dos peixes, mas é a argumenta. É a cultura completamente que eu apanho no consultório todos os dias. Está tudo descompensado, completamente desvirtuado. Esta doida, esta senhora completamente descompensada, que está a ser paga com os impostos portugueses. O professor Muitaia Ribeiro denunciou, e muito bem, que a disciplina de cidadania, e falou da família Mosquito Camarães, como é evidente, não é mais que uma lavagem cerebral. Não é ensino coisa nenhuma ali. E, atenção, atenção, o que está ali a acontecer com aquela disciplina é promover estes fanatismos ideológicos destas pessoas que são profundamente descompensadas do ponto de vista funcional do termo. Não sei se é do ponto de vista psiquiátrico, isso não sei. A senhora não é a minha paciente. Mas uma coisa que vos posso dizer do ponto de vista civilizacional é, e vou fazer outro vídeo sobre também umas senhoras que, enfim, em Londres danificaram, tentaram danificar, um quadro de Van Gogh, justamente, também com o feminismo asteroide, de umas despenteadas, desdentadas, todas descompensadas, mais uma vez. E esta gente, completamente descompensada, mais uma vez, do ponto de vista funcional, estrutural, não sei, não sei se aquilo, há ali perturbação psiquiátrica, mas se não aparece. Por isso, o que esta senhora disse, vai de encontro diretamente ao que o professor Muitaia Ribeiro está a dizer, porque esta senhora está a discriminar miúdos, miúdos que têm um autoclanto, chega na mochila, ou seja, têm liberdade política, creio eu, não é? Estamos a falar do terceiro ciclo, estamos a falar de adolescentes, não estamos a falar de alunos de doutoramento, estamos a falar de adolescentes, não é? E esta senhora está a fazer uma autêntica labagem cerebral, terrorismo psicológico, violência simbólica do ponto de vista mental, e psicológico, e intelectual, e de pedagogia, qual paideia, qual carapuça. Esta senhora é uma padeira do ponto de vista do ensino, não é paideia, é paideira, é padeira, rima, rima. Isto é uma padaria da maior estupidez, devia estar, por isso é que eu sou todo elitista, como vocês sabem, porque estas pessoas, nem para maquilhagem, nem para colocar massa no pão, servem. São os analfabrutos, são os analfabrutos, como eu costumo aqui dizer. Ou seja, o que eu estou a tentar expor é que há um fanatismo ideológico tremendo no governo do PS, o seu ministro de Educação é uma pessoa preparada, é uma pessoa catrática, e sabe bem o que é que a casa gasta nestas coisas. Por isso eu percebo que ele não é propriamente um fanático como esta senhora professora, professora, não é professora, é licenciada, é setora. É setora como a gente dizia quando éramos miúdos, como diz o Alex Gazzur. Setora, quer dizer, chamada isso professora, os professores são os professores universitários, quer dizer, são as pessoas doutoradas, não são estas tontinhas, são setoras, quer dizer, isto é, setoras, não é? Setoras são umas tontinhas que andam para aqui em abenderar o arco, o seu feminismo e o seu ativismo político, lá na sua casa, minha senhora, lá no salão de beleza, onde a senhora precisa claramente ir, porque infelizmente a natureza, a mãe natureza não foi favorável assim, por isso, nem inteligência nem beleza, esta senhora, nossa senhora, há ali uma frustração psicológica bastante considerável, para dizer o mínimo, quando olho para aquilo, vê-se logo o que é que a casa gasta. Eu não quero ser deselegante, mas com este fanatismo não consigo ser educado, como costumo ser, por isso, o pessoal me arrebenta toda a razão em denunciar a ideologia macabra, que nos dias de hoje está contaminada por completo a sociedade portuguesa, porque quem educa é a família, o ensino é do Estado, a educação é da família, estas fanáticas querem educar as crianças com valores que lá na casa dela usavam vontade, mas não são pagas com os impostos portugueses para isso. Partilhem os vídeos, subscrevam o canal, o meu, do Sr. Cornonel Montenegro e do Dr. Alexandre Guerreiro, e mais logo, temos live a falar justamente desta senhora, que eu agora até fui simpático, que eu estou mais preparado para dizer outras coisas. Muito obrigado, até logo. Eu vou fazer outros vídeos, outros temas, mas este assunto eu não vou deixar passar. Muito obrigado, até logo.